Olá, primeiro ano! Hoje nós vamos de História. Como é que vocês estão? Fico feliz, vocês sabem que eu fico muito feliz de ver vocês aqui comigo, mais uma aula, tá bom? Nós juntinhos aqui, eu fico muito feliz, tá bom? Sou professora Suzane, não olhem para esse quadro, não olhem aqui para trás, não olhem que você vai fazer uma tarefinha assim no caderno de História. Só depois, que eu vou explicar ainda, só um minutinho, tá? Agora você vai abrir na página 196, ou, desculpa, 192. Abre lá. Página 192, vamos lá. Vamos lá, pegue lá o seu livro. 192, tem um menino aqui quase pelado, né? Hoje nós vamos falar sobre crescer e ser responsável. É, nós estamos falando sobre o como a gente se transforma, o quanto a gente muda quando a gente cresce, não é? Nós estamos falando sobre isso. Quem lembra? Nós estamos falando sobre isso, sim. Então, hoje a gente vai falar como a gente cresce e tem responsabilidade. Sim, vamos lá. Vamos ler aqui. Conforme crescemos, vamos aprendendo muitas coisas novas. E quando isso acontece, passamos a não depender tanto assim de outras pessoas, né? Então, passamos a ter responsabilidade. Uma responsabilidade é quando algo lhe é dado na sua mão, algo lhe é confiado para você fazer e você consegue cumprir direitinho. Gente, quer ver o exemplo? Quem consegue fazer a tarefa sozinho? Quem consegue fazer a tarefa sem alguém ficar, faz a tarefa, faz a tarefa. Não, quando você pega a sua tarefinha, você faz. Você pede a ajuda de vez em quando, mas você faz. Você é uma criança responsável. E aí, parabéns para você, porque você é responsável com a sua tarefa. Não, eu tenho tarefa para fazer, tarefa da escola, então eu não vou brincar agora, vou brincar depois que eu fizer minha tarefa. E aí, você é uma criança responsável. Você está crescendo com responsabilidade. Você cumpre com os seus deveres. Vamos ver aqui. Ele diz aqui, agora eu tomo banho sozinho. Sou responsável pela minha higiene. Quando a gente toma banho sozinho, é só você responsável pela sua higiene. Então, é uma responsabilidade. Sim, porque você vai cuidar do seu corpinho, para ele ficar bem bonitinho, bem cheirosinho, bem limpinho. Então, é um cuidado que você tem. E você cumpre com esse cuidado, você deixa o seu corpo cheirosinho, limpinho. Então, você é responsável. Vamos ver outro exemplo. A menina fala aqui. Eu mesmo arrumo a minha mochila. Olha aí no seu livro aí. Ela arruma a mochila dela para ir para a escola e ela não pode esquecer nada. Não pode esquecer o caderno, não pode esquecer o livro, não pode esquecer o lanche, viu? Ela é responsável. Ela cresceu e se tornou responsável com a mochila dela, com as coisas dela. Ela põe dentro da mochila aquilo que ela vai usar. Isso é ser responsável. É você cuidar das suas coisas, não esquecer de nada. E ninguém precisa mandar você fazer. Fulano, vai tomar banho. Ué, você não é responsável pela sua limpeza? Precisa alguém mandar você tomar banho? Não, você tem que dizer. Opa, tá na hora de eu tomar banho. Tá na hora. Quando você lembra de tomar banho. Quando você lembra de fazer sua tarefa. Que você tem coisa para fazer. E você, sem ninguém lhe mandar. Ninguém lhe empurrar. Eu tenho que comer, eu tenho que tomar banho. Eu tenho que arrumar meu quarto. Você é responsável. Quais são as suas responsabilidades no dia a dia? Você alimentou a galinha? Cachorro? Gato? Apagaio? Pafaruga? Cobra? Sei lá que bichinho você tem. Você alimentou? É sua responsabilidade ao alimentar o bichinho? Ê, parabéns. Você cumpriu com a sua responsabilidade. Muito bem. Todas as atividades que praticamos diariamente são nossas responsabilidades. Tomar banho. Arrumar mochila. Cuidar do material da escola. Cuidar da sua roupa. Também é uma responsabilidade que você precisa ter. Sim, as responsabilidades fazem parte da nossa vida. Do nosso meio familiar. Do nosso meio social. Na escola, com os amigos. Ao longo do tempo. Todos nós vamos assumindo responsabilidades. Sabia disso? Todos nós. Fazer tarefa. Correr. O bebê, ele não consegue correr. Então, tem que segurar a mãozinha dele. Ele vem cá para não correr. Mas você consegue correr sozinho. Que legal. Andar de bicicleta, de capacete, de cotoveleira, de tornozeleira, de jovelheira. Aí você vai, todo protegido, equipado. Anda de bicicleta sozinho. Olha que responsabilidade você tem. Responsabilidade que você tem. Não é legal isso? É ou não é? Pois é. Faz parte de quando a gente cresce. Essa responsabilidade. Tá bom? Faz parte. Tá? O que eu tenho aqui atrás é um quadro. E que você vai escrever quais são as suas responsabilidades. Não escrever. Quer dizer, eu coloquei só alguns exemplos que a gente vai ler daqui a pouco. Alguns exemplos de responsabilidade. Só alguns exemplos. Vamos lá? Você vai copiar. Depois da aula. Não agora. Calma. Calma. Depois da aula. Você vai pegar o seu caderno de história. Quem não lembra? O caderno de história está dentro. Tá? Está dentro do caderno de geografia. Lá dentro. Lá no meio. No meio do caderno de geografia está o caderno de história. Uma disciplina de história. Bem no meio do caderno. Tá bom? Geografia. Então, você vai escrever história. E você, depois da aula, você vai escrever tudo aquilo que está atrás de mim lá. Tudo. Tá bom? Pausa o vídeo. Tira uma foto. Tira um print. Não sei como é que você vai fazer, mas eu quero que você copie tudo ali no seu caderno. Copiar. Com a sua letrinha bonita. No seu caderno de história. E responde. Beleza? Vamos lá? Atividades diárias. O que é atividade diária? Que você faz todo dia. Tá bom? Aqui eu vou saber se você é responsável ou não. Vamos para as suas coisas. Vamos lá? Atividade diária. É aqui. Minhas responsabilidades. É uma palavra muito grande. Eu sei. Mas é importante. Então, vamos lá. Minhas responsabilidades. Aí você faz esse quadro aqui. Uma tabela. Aí embaixo dos minhas responsabilidades, você faz sim e não. Passa a linha no meio, sim ou não. Vamos ver quais são as responsabilidades suas. Aqui, ó. Aqui. Manter o quarto organizado. Beleza? Aqui embaixo. Embaixo. Cuidar do animal de estimação. Embaixo. Cozinha. Embaixo. Escovar os dentes. Embaixo. Fazer a tarefa. Limpar a casa. Limpar a casa. Limpar a casa. O que você vai fazer com tudo isso aqui? Não tem o sim e o não? Não tem, ó. Você vai passar a linha. Quando eu vou sair da frente aqui, aí você pode tirar a frente e tal. Mas deixa eu explicar. Tem esses quadradinhos aqui, ó. Embaixo do sim e embaixo do não. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Preste atenção. Você vai marcar um X. Nas suas responsabilidades que você tem. Por exemplo. Manter o seu quarto organizado. A sua mãe falou para você manter o quarto organizado? Sim ou não? Sim. Aí você marca um X. Não, eu não preciso arrumar meu quarto. Minha mãe disse que ela arruma o quarto sozinha. Então, você marca? Não. Tá? Você marca. E quais são as suas responsabilidades? Cuidado, animal. Sim ou não? Você marca sim. Você marca um X. Sim, se você precisa cuidar do animal. Ou você marca. Não, eu não preciso cuidar do animal. Papai cuida, mamãe cuida. Cozinhar. Você precisa cozinhar? Sim, eu preciso cozinhar, senão eu fico com fome. Né? Não, eu não preciso cozinhar. Minha mãe faz. Você marca aqui, ó. Aí você marca. Não, não preciso cozinhar porque a minha mãe cozinha. Beleza. Próxima. Escovar os dentes. Você escova os dentes sozinho? Sim. Todos podem marcar sim. Porque aqui na escola eu vi que todo mundo escovou o dente sozinho. Isso. Todo mundo traz escova. Até o Isaac, né? Todo mundo. Todo mundo escova o dente sozinho. Até o Nicolás. Pois é. Que pequenininho. Pois é, né? Fazer a tarefa. Será que você faz a tarefa? Será? Será? Será mesmo que você faz a tarefa? Fazer a tarefa. Você marca sim? Ou você marca não? Você faz a tarefa sozinho? Aí que eu pego vocês. Eu quero saber. Eu quero saber para dizer a verdade. Quais são as suas responsabilidades? Ir para casa. Você marca sim? Ou você marca não, tá? Não é para fazer assim, ó. Ó, ó, ó. Sim e não. Não. Não é para fazer isso aqui, tá bom? Tá errado. Ou é sim ou é não. Ou você marca aqui. Ou você marca aqui. Não pode marcar os dois, tá? Ou você é responsável. Sim, não sou responsável não. Fale a verdade, tá bom? Eu não sou responsável de nada. Minha mãe faz tudo por mim. Aí você marca tudo não. Né? Até escovar o dente. Eu não faço por você. Ah, tá bom? Mas aí eu quero que você marque quais são as suas responsabilidades. Primeiro, copie com uma letra bonita. Eu quero uma letra bonita do primeiro ano, tá? Bem bonitinha. Cursiva. Se não entender, eu acabei de ler tudo que eu escrevi aí para vocês. Então, façam aí no seu caderno, tá bom? Tá bom? Tá bom? Entenderam? Eu vou sair agora. Vou dar um tempinho para vocês aí pausarem o vídeo. Ou tirar print. Para você... É uma melhor forma de você copiar isso aqui no seu caderno, tá bom? Ou alguém copiar para você no quadro e você... Mas eu quero que você copie no seu caderno. Eu quero ouvir a sua letra no seu caderno. Eu ainda lembro da letra de vocês. Lembro. Tá bom? Copiem. Sejam responsáveis com as coisas de vocês. Tá? Tchau. Tchau.